Fala turminha, tudo certo com vocês e hoje vamos falar sobre o termo de quitação, o que é, pra que serve, como eu consegui e caso o banco te enrole, como você consegue dar uma dura lá e conseguir esse termo de quitação que é muito importante porque quando a gente chega no final de um empréstimo, né, paguei minha dívida e aí, e agora? Como que eu faço pra terminar com ela de vez, né? Então hoje eu vou ensinar pra vocês, eu sou o Gaspar aqui da Best, pra quem não nos acompanha já se inscreve aqui no nosso canal porque a gente tá toda semana soltando vídeos maravilhosos sobre o mercado de crédito, crédito imobiliário, né, o mercado aí, trazendo notícias do mercado em geral. Então vem comigo pra mais um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar se você tá no momento de finalizar uma dívida com uma instituição financeira. Então vamos lá pra mais um vídeo. Bom turminha, e aí, afinal de contas, né, o que é um termo de quitação? Um termo de quitação, como ele mesmo diz, né, é um documento, um termo, aonde a instituição financeira ou o banco que você contratou uma dívida está lhe dando a quitação, está formalizando que você eliminou e pagou esta dívida. Na maior parte dos tipos de empréstimo, o pessoal é muito mais tranquilo porque às vezes a dívida automaticamente é liquidada e tal, as pessoas até não têm muito a prática, né, o costume de pedir. Mas, muitas vezes, a pessoa pagou, essa dívida não baixou, tanto no sistema do Banco Central ou às vezes, né, a pessoa tava com algum restritivo e resolveu, enfim, se torna mais necessário pra você comprovar que, de fato, pagou esta dívida. E existe um segundo tipo de operação, que daí sim é onde ele é imprescindível, que é pras operações quando você usa o imóvel como garantia. Vamos dar alguns exemplos. Financiamento pra quem vai comprar o imóvel e também o empréstimo garantia de imóvel, conhecido como Home Market. Quem acompanha a gente sabe que a gente é especialista nisso, fala muito sobre isso aqui no nosso canal. Por quê? Porque este imóvel, ele é alienado, ou seja, ele fica uma espécie de penhor, né, ele é alienado a favor da instituição financeira que te emprestou o capital. Então, seu imóvel fica, digamos de passagem, a propriedade bloqueada. Quando você termina de pagar, o registro de imóvel não sabe se você pagou ou não, que é onde está guardada a documentação do seu imóvel, né. Ninguém sabe, o mundo não sabe que você terminou de pagar ou que você antecipou o pagamento dessa dívida. Por quê? Se você contrata uma dívida em cinco anos, você pode pagar em um ano. Ou em dez anos, pagar em dois, não importa. Então, automaticamente, você não seguiu o fluxo que está em contrato. Então, assim que você paga, você precisa exigir isso e transformar isso em questões públicas. É levar público isso, né. Um exemplo disso. Eu finalizei meu financiamento imobiliário mais rápido do que eu contratei. Eu vou pedir o termo de quitação e vou lá apresentar um registro de imóvel para liberar minha garantia. Eu chego lá no registro, ó, registro. Lembra este imóvel que eu fiz alienação um tempo atrás quando eu comprei? Beleza, aqui está pago. Vamos baixar isso. Vamos cancelar essa alienação. Então, é mais um exemplo de quando esse tipo de termo de quitação vai aparecer. Mas, em resumo, é para isso, né. Então, é para quando você paga, né, uma dívida e, de fato, precisa de um documento para liberar tanto um imóvel, né, alguma coisa que esteja em garantia, ou até mesmo dar a baixa, né, em algum sistema de birô de crédito, né, ou até mesmo no Banco Central pedir a baixa disso, porque acontece muito, né, da pessoa pagar a dívida e ela não ser baixada e sair prejudicada. Então, por isso que se serve você pedir o termo de quitação para comprovar o pagamento dessa dívida. Bom, e agora que a gente sabe o que é, para que ele serve, como que eu consigo esse termo de quitação, né? Bom, pessoal, na verdade, existem algumas maneiras, né. A mais prática de todas, na maior parte das vezes, quando você fez o crédito, uma operação diretamente com a agência que você tem relacionamento, você pode estar pedindo, na primeira porta que você vai bater, para o teu gerente da sua conta solicitar esse termo de quitação. Porém, muitos gerentes hoje, a gente vê muito isso, nossos clientes ficam muito bravos, né, não gostam, falam, ah, mas tem que ligar lá no 0800, né, porque hoje em dia a figura do gerente, ela está cada vez mais distante de resolver problemas, ele está mais para um atendimento, né, do que resolvendo problemas, né, o banco hoje tem setores para isso, mas você pode pedir para o seu gerente. Que, vou te ser bem sincero, eu não aconselho, acho que é melhor você fazer sozinho, que pode ser mais rápido. Segunda forma, você vai ligar nos canais de comunicação da instituição financeira, que vai ter no seu internet bem, que vai ter lá no site do banco, né. Basicamente seria um saque, né, você vai ligar lá e vai pedir para falar com a atendente e vai dizer que você está ligando para pedir um termo de quitação de uma dívida que você liquidou há X dias, liquidei hoje, liquidei ontem, né, e automaticamente eles vão te instruir de como vai ser feito este envio, se vai ser por meios digitais ou vai ser enviado para o seu endereço. Em alguns casos, precisa ser para o endereço, tá. Por que que às vezes tem que ser enviado para o seu endereço? O exemplo do registro de imóvel, né, ele vai pedir que esteja reconhecido firma, que é acompanhado a procuração de quem assinou pela instituição financeira, para que de fato você possa utilizar, tá. Então assim, a instituição financeira, pessoal, por lei, por lei isso é muito importante, vamos grifar isso aqui no vídeo, ela tem por lei 30 dias para lhe fornecer esse termo de quitação. É, turma, não é fácil, né. 30 dias é muito tempo, né, esperando às vezes para receber um termo de quitação. Quer dizer que leva 30 dias? Não, em alguns casos pode levar menos, mas a instituição tem por lei 30 dias. Bom, e aí, Gaspar? Beleza, agora que eu já sei o que é, tudo ok, beleza, já liguei lá no banco, pedi para o gerente e a gente não recebia esse termo de quitação, não estou conseguindo, não me retorno. Passou os 30 dias e até agora nada. O que que eu faço, né, como que eu resolvo esse problema? Bom, pessoal, aí você tem dois caminhos. O primeiro deles, você abrir uma reclamação na ouvidoria da instituição financeira, tá. Toda instituição financeira tem, em todos os canais de comunicação, muito claro e nítido, porque o Banco Central exige que tenha um contato do saque, né, para a ouvidoria, para as reclamações. E eles têm um prazo, né, o banco tem aí um prazo de máximo 5 dias úteis estar te retornando isso. Agora, fiz reclamação na ouvidoria do banco, também não resolveu? Nós vamos para a última instância, que é, pessoal, vocês podem abrir uma reclamação na ouvidoria do Banco Central, aí a coisa é o buraco mais embaixo, né, porque o Banco Central é quem fiscaliza, né, as instituições financeiras para que sejam cumpridas todas as normas, como, por exemplo, mandar um termo de quitação em 30 dias. Ou seja, se o banco não cumpre com isso, você abriu uma reclamação, pegue o protocolo da reclamação na ouvidoria, também não resolveu? Você pode recorrer a abrir uma reclamação na ouvidoria do Banco Central, que aí o Banco Central vai cobrar o banco e vai te ajudar a resolver esse problema. Então, turminha, espero ter explicado para vocês o que é um termo de quitação, para que ele serve, como conseguir ele. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Quem não seguiu lá no começo, ajuda a gente aí, já segue a gente aqui, acompanha a gente nas redes sociais, né, todos os nossos canais de comunicação, arroba, seja best, estamos todos os canais aí de redes sociais e tudo mais. Acompanha a gente para ver mais vídeos como esse, pode deixar comentário, pedir conteúdo que vocês queiram ou tenham curiosidade que a gente traga para vocês esclarecendo e até a próxima. Um abraço!